Eu sou um cara movido a desafios E acho que chegou o maior desafio da minha carreira Tentar achar as pessoas certas Pra refazer aquilo que fizemos no passado E pode ter certeza que a gente vai aproveitar Cada segundo dessa trajetória Curtir cada momento Porque é isso que faz a diferença Vai ser do caralho Opa, pera Essa falha não é minha Essa falha é da minha dupla O Last Dance eu chamo o Fer God Não tem Last Dance sem o Fer Esse projeto vai ser um dos mais gostosos De poder reviver na minha carreira, na minha vida Vai ser uma honra poder jogar com o Fallen de novo Eu comecei minha carreira junto com ele E poder terminar minha carreira possivelmente com ele Vai ser muito legal Nossa história é muito incrível Mas acho que ainda falta um pouco E eu acho que essa oportunidade é o que faltava pra gente E quando a gente pensa em tudo que a gente fez Na história que a gente já criou Eu também penso em campeonatos que a gente ganhou Todas as vitórias que a gente teve junto Todas as conquistas, dificuldades Pensando nisso também penso em Major E é aquilo Pra chamar um outro jogador pro nosso time Acredito eu que todo mundo pensa igual, né? Sem Fênix, sem Major Chama, Padre Não escolhi meu nome que a toa que é Fênix Que é ressurgir das cinzas Vou mostrar pra muita gente ainda que dá tempo de voltar Tô aqui no foco, treinando muito Tá acontecendo, guys Recebi mais uma oportunidade agora Tá acontecendo, guys É uma convocação, né? É uma convocação de participar do último projeto de grandes amigos que eu fiz e inspirações na minha carreira E pra mim, voltar a jogar com lendas aí e grandes torneios é o que eu venho procurando aos 2, 3 anos da minha carreira A motivação pra mim não vai faltar, eu vou pra cima e eu acho que a gente ainda consegue ganhar muita coisa, gente Mas pensando bem, tá faltando uma milhão de jovens nesse projeto comigo Só tem véio aí Então, bora virão, vem fazer história com a gente Salve, guys Ouvi dizer que você tava precisando de seguir no próximo vídeo, viu? Mas eu vou dizer já Vai precisar Tem um cult muito bom pra controlar essa parada E aí, a câmera Presente, professor Opa, se for pra trabalhar com essas lendas, eu tô dentro Chica, olha a blusa Todos nós tínhamos opções de continuar nossas carreiras em outros lugares A vontade de estar junto, falou mais forte O Last Dance é a realidade E é um projeto que foi feito por nós, mas que é por vocês Então a gente... Olha a blusa dele E é isso, valeu, galera Ela tá escalada Ela tá escalada O verde e o amarelo são as... Pera, compra Onde tem verde camisa, professor? Onde verde? Tá, dá pra comprar? Aconteceu Então sente Só sente Fica quieto Ouve a música E sente O refrão E cala a boca Meu ponto de graça Ah... Todos os jeitos que eu sei De gol em gol Com direito a replay Eu sei que vou Com o coração batendo a mil É data na raça Eu sei que vou Todos os jeitos que eu sei De gol em gol Com direito a replay Eu sei que vou Com o coração batendo a mil É data na raça É data na raça Oferecimento Quem comprar ele E... Cheprolet Kaiser O Kaiser se patrocinava, né? E... Tome Tome Tome